E olha, mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir as datas em que vão receber o pagamento de benefícios em 2023. Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão o pagamento creditado a partir de 1º de fevereiro. Os valores serão pagos com reajuste. Para consultar o calendário, acesse meu.inss.gov.br.